Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu estou aqui com as minhas amigas. Oi! Eu tenho uma graça topi. Goliu a bala? Goliu a bala? Goliu? Oi, gente. Hoje eu estou aqui na loja da Amo Funny. Eu estou aqui com a Luluca. Oi! Com a Luísa. Oi, gente. Com a Isa. Oi! E com a Julia. Oi! Estamos super ansiosos para o grande momento do encontro. E nós vamos fazer cabelo, maquiagem, se trocar. Sim! E a gente espera por vocês. Sim! Então, se você quer ver esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo. E, pessoal, lembrando que agora o primeiro da caixa gostosa que vocês podem me mandar cartinhas vai estar aqui embaixo, o número na descrição. Chega de bababá e esse vídeo vamos começar. Bora lá! Eu fiz errado! Eu não vou fazer a caixa. Gente, eu vou fazer o caminho do house. A gente acabou de inventar um novo modo, né? Assim, a gente tem que ficar com house e água na boca. Quem ficar por mais tempo ganha. Obrigada. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu nunca comi desse. É mais ou menos. Meu Deus, tem uns pedaços. Parece um posto de dente azul. Vamos ver se é aqui? Eita, essa cara. Tá bonita. Tá parecendo o Kiko. Tá parecendo o Kiko. Pessoal, a Luisa Vingo já fez a maquiagem. Agora é a minha vez. Vamos lá. Linda! Só tá umbre. Nossa, legal esse tumblr, hein? É tumblr! Gente, e olha aqui o que eu trouxe Eu não mostrei pra vocês, mas eu também comprei lá no Paraguai E eu trouxe especialmente para tirar uma foto com as minhas amigas Tirar uma foto tambre Tambre É Tumblr 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 É Tamires É Tamires Então eu vou usar pra apresentar a vocês O nome do canal do Youtube de vocês Ou o nome de vocês O que vocês me sugerem? É o primeiro do canal A gente pode falar a... A nossa canada do Youtube de vocês Ah, legal Vocês a sua gestão Primeiro eu falo o nome de vocês A gente gostou do meu look? Gostaram do meu look? Eu amei Orelhinha direitinho Pessoal, falta um pouquinho aqui pra começar o encontrinho Então estamos levantando a barriguinha E estamos comendo a banhinha de nós A gente não consegue receber vocês direito É isso mesmo O foco não dá, né pessoal? O foco não dá, né pessoal? Sentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imaginar como... Olha menina Já ficou pronta para o que a gente tirou? Não menina! Olha gente Que linda! Eu adorei Eu também Pessoal, agora chegou o grande momento Meninas, vocês estão ansiosas? Sim! Eu estou muito ansiosa Eu também Então vamos lá? Vamos lá Não, não meninas Vamos lá Gente, a gente está descendo Descendo a gente lá embaixo Você vai descer? Não Nós vamos descer, gente Eu vou ficar sem ar Vem, vem 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 Ai meu Deus Vem 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 Lindas não, gente Fala um oi para as meninas Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Olá, galera Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Mafei, responde pra mim Ser youtuber atrapalha você nas tarefas da escola, na sua rotina, no seu dia-a-dia Toma muito tempo do seu dia-a-dia? Toma muito tempo do seu dia ser uma youtuber? Não, não dá muito trabalho assim, não atrapalha em nada, porque eu tô com ele só e tudo certo, tiro notas boas, mas ao mesmo tempo eu gosto de gravar, eu gravo, mas com isso eu não interparei nada na escola O que que você faz primeiro quando você chega em casa? Ah, eu faço a lição, aí eu gravo Primeiro a lição, né? Então, tá vendo, meninas? Uma dica boa, se vocês organizarem seu dia, separar o tempo pras lições, pras tarefas da escola e depois dedicar o canal, dá super certo, é isso? Você não gosta de perguntas difíceis, então se prepara Não, não Vocês têm algum crush? O quê? Mafei, vou perguntar, né? Você vai falar a verdade ou você vai falar a gente? Não, a verdade Você vai falar a verdade? Mesmo? Sim Contar o segredo mais fundo do seu coração e dizer quem é o seu crush? O quê? Sim Quem é o seu crush, Mafei? Ah, eu não tenho um crush Você não tem crush? Não Esse um que você acha bonitinho? Não Um cantor Ah, eu gosto de vários cantores, mas eu não tenho crush Ah, tá certo, é. Cada um, cada um, né? Ela é mais preservada Uma pesada A Isa já sabe né? A Isa já está encناndedora do seu crush, né? Ah, o Alok. Quem mais gosta do Alok aqui, gente? Ele é do Boon Club, gente. Não vai lavar louça? Não vai lavar louça? Ninguém lavar louça, mãe, hein? A mãe da Luisa dançou. Próxima música, Gê. A mãe da Luisa dançou. Sua mãe, hein? Sua mãe é danadinha, hein? É. Dançou, hein? Agora a próxima música. Eu tô achando que a mãe da Luisa é funkeira, hein? Tem mais alguma mãe funkeira aqui, gente? Meninas, alguém aí tem uma mãe que gosta de escutar um pouquinho de funk? Assim, ó. Só um pouquinho? A minha mãe gosta da batida. Também funkeira de carteirinha? A sua mãe gosta de dançar um pouquinho? Opa! Ai, meu, que tiro pra esse? Que tiro pra esse? Que dá uma rata? Que tiro pra esse? Que tiro pra esse? Que dá uma rata? A gente não dá! Essa nunca! Nossa, que é! Dançou! Dançou! Não tira! Não tira! Mas se ela acertou, o que a gente faz agora? Agora! Tem que falar! Tem que falar a cor! Vem cá! Ah, não tem que falar a cor! Vamos lá! Pula! Mas tem que ser de um jeito especial! Ai, meu Deus! Porra! Ai, meu Deus do céu! Então vai ter que falar bem alto qual é a cor! Não, não tem que ser de um jeito especial! Não, não tem que ser de um jeito especial! Não, não tem que ser de um jeito especial! Um, dois, três! Paralem para você! Tudo vai ser de um jeito especial! Tanto felicidade! Muitos anos de vida! País é rata! Tudo bom! Que que é? É É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É ara! É ara! É ara! É ara! É ara! Ra! Tio! U! Iza! 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 Para quem? Iza! Aplausos 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 Ch responsibilities Aplausos 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 Música Obrigada, gente, muito obrigada Eu quero agradecer a todos vocês Que Deus te abençoe todos E um grande beijo Olá E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso encontrinho? Sim Eu amei Eu também Muito obrigada, Mufari Por me dar essa oportunidade de fazer esse encontrinho Super legal E muito obrigada também Júlia do meu fã clube Obrigada pelo presentinho Eu amei esse ursinho Ele é muito fofo Bem cheiroso Cheiro de perfume Então, pessoal Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Inscreva-se no canal aqui embaixo Ative o sininho das notificações Beijo pra todos vocês Tchau, tchau Tchau Vem, gente Vem Olha lá em cima Espero que vocês tenham gostado Tchau Se você ainda não é inscrito no canal Já clica aqui E se vocês querem mais diversão ainda Clica aí nesses dois vídeos aqui, ó Ah, e mais uma coisa Se você ainda não é inscrito no canal do Joãozinho Clica bem aqui, ó Bem aqui embaixo Beijos pra vocês e tchau, tchau Fui